Mil novecentos e setenta e três Tanto tempo faz que ele morreu O mundo se modificou Mas ninguém jamais o esqueceu E eu sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ele ensinou O homem de Nazaré Reis, rainhas, que esse mundo viu Todo o povo sempre dirigiu Caminhando em busca de uma luz Sob o símbolo de sua cruz E eu sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou Oh, o mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré É, sim, ele era um rei Ele era um rei Nasceu humilde o tempo inteiro Ele foi filho de garfo inteiro E nasceu em uma manjedoura Sim, ele era um rei Mas foi humilde o tempo inteiro Filho de garfo inteiro Nasceu numa manjedoura Não saiu jamais longe da sua cidade Não cursava faculdade Mas na vida foi doido Ele era um rei Ele modificou o mundo inteiro Ele modificou o mundo inteiro Ele modificou o mundo inteiro Ele revolucionou o mundo inteiro Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Obrigado por assistir